...semanas, nos últimos tempos, muitos roubos e nós tivemos até assalto a uma armada, né? Teve uma ciclista que foi agredida pelo assaltante que desceu da moto com arma em punho, né? E além de levar a bicicleta dela, ainda agrediu a ciclista. No outro momento, também um homem armado chegou no estabelecimento comercial, levou o celular de duas mulheres e também bateu nelas. Porque esses bandidos, além de canalhas, eles são covardes. Eles estão com arma em punho e aí se sentem os bambambam mesmo, né? E aí, logicamente, durante essas investigações, os policiais conseguiram encontrar esses dois revólveres aí que podem ter relação, então, com os assaltos e roubos que estão acontecendo aqui na região. Vamos ver a matéria. Olá, Rude. Isso mesmo, o SIG, Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, estava fazendo aí monitoramento a um local que era conhecido como uma boca de fumo na tentativa de coibir tanto a venda do entorpecente como descobrir a autoria de roubos que está acontecendo em Três Lagoas porque as informações para eles eram que no local estaria sendo escondido armamento de fogo utilizado nesses roubos. A Polícia Civil foi até essa rua, na Rua das Cigarras, ali no bairro Guanabara, e em conversa com a moradora da casa, uma mulher de 26 anos, ela negou que tivesse armamento no interior da casa. Mas durante uma revista, os policiais encontraram 12 gramas, 15 gramas de maconha e ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas porque também foi encontrado balanço de precisão e 700 reais em notas miúdas, oriundos da venda do entorpecente. A mulher também estava em posse de um celular avaliado em mais de mil reais e que ela teria pago 100 reais a um menor que teria roubado esse celular e vendido para ela. A mulher foi levada para a delegacia e autuada em flagrante. A 200 metros do local, já na Rua 9, também no bairro Guanabara, uma casa foi revistada. Lá, um jovem de 18 anos foi autuado por posse regular de arma de fogo. No interior da casa, os policiais encontraram dois revólveres calibre .38, um da marca Taurus e um espanhol. Esses revólveres, segundo a polícia, seriam utilizados para os crimes de assalto em Traslagoas. Caso esse que o jovem descartou e disse não ter participado desses crimes, mas também não provou a procedência dos revólveres. Como não tinha documentação do revólver e o rapaz não tinha autorização para posse do armamento, ele foi autuado pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Cinco munições intactas foram retiradas do interior de um dos revólveres. O menor também estava, o rapaz estava também com um cigarro de maconha e também foi autuado por posse irregular de entorpecente, posse de entorpecente para o consumo pessoal. O rapaz pagou R$ 2.200 de fiança e vai responder o processo em liberdade. Já a mulher segue presa no presídio de segurança médio feminino por conta do crime de tráfico de drogas. Armamento esse aí, Rudi, utilizado segundo a polícia civil para cometer crimes de roubo, assaltos e também outros crimes como homicídio e intimidações. É a polícia trabalhando, né Rudi? Obrigado.